O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior lança hoje em São Paulo o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que tem como objetivo diversificar as exportações e ampliar a participação das empresas brasileiras no comércio mundial. O Plano da Cultura Exportadora tem tido lançamentos regionais. Já foi apresentado em Minas Gerais e Pernambuco e agora é a vez de São Paulo. A meta do Ministério é cobrir todos os estados brasileiros até o final de 2016. De Brasília, Luana Karen.